Se nós tivéssemos subido a partir desta zona, aqui tínhamos a indicação do castelo e temos ali o centro interpretativo do castelo, que hoje, talvez por ser a segunda-feira, está fechado. Então, vamos seguir agora este trilho, e vamos ver onde é que isto vai dar. O castelo encontra-se ali em cima, pelo que parece, ele tinha uma cintura de muralhas que desapareceu e a sua porta principal ficava nessa cintura de muralhas. Como nós sabemos, as instalações militares, como estes pequenos castelos, quando foram abandonadas do seu ponto de vista militar, ou seja, quando deixaram de ter interesse militar, foram abandonados e as populações aproveitaram as pedras, que já estavam talhadas, para as suas próprias casas. É isso que deve ter acontecido com a muralha do castelo. Muito giro, esta pedra aqui. Vai estar aqui em equilíbrio. Isto é ele de pena de a guiar. Agora temos aqui a primeira porta que sobrou. A parte de cima da muralha desapareceu, tal como as muralhas envolvendo, e sobrou aqui esta primeira porta. Esta porta também é conhecida como porta da traição, possivelmente há alguma história por trás disto. E aqui temos esta parede que é conhecida como barracã. E tem uma segunda porta. Portanto isto estava bem defendido, sim senhor. A vista realmente é espetacular. A vista realmente é espetacular. Há bocado, tivemos acho que naquelas pedras aqui em frente. A ilha deve estar a chegar ao carro, para ver se daqui o carro está ali em cima. Portanto, tudo isto, todas as pedras desapareceram, é pena. Isto seria um castelo espetacular. Se eu pudéssemos usufruir dele conforme foi construído. Aqui seria talvez a torre no castelo. A zona mais fortificada e mais bem protegida. Está assente em cima de granito e agora a ilha possivelmente está-me a ligar a dizer que me está a ver. Engraçado aqui que desta zona tinha-se acesso perfeitamente a esta porta e à aquela ali em baixo, para defender as portas. Aqui temos uma construção que ainda se vê aqui. Um bocado, e já bateu aqui uma parte, ou era uma claragoia. Um bocado aqui disto. Aqui é a entrada. Não sei exatamente para que é que servia. Mas havia de servir para qualquer coisa. Se calhar era a arrecadação. Pronto, todo o resto das muralhas falta. Isto seria uma casa também, que iria ser coberto. Ali em cima deveria ter uma torre. É pena estar destruído. Bem, agora vamos procurar a Hilda, pela que está na hora de ir comer a merenda de hoje. Na Sinal 2 é de carne, hein? Ah, bem. Ah, bem. Olha. Um pastel de chaves. Pastelinho de carga. Ai, de carga, de carne. Para ganhar energia depois de ter descido do castelo e subido até aqui, que estou mais alto que o castelo. Estão a falar que cá fomos muito mais alto que o castelo. Hum. Portanto, até já. Ainda está aqui. Estou aqui, estou. Para comer agora o meu pastelinho. É preciso que se diga que ainda esteves viso e ao invés de ir ao castelo veio para aqui sentar-se. É isso mesmo. Até já. Digamos que a vista já tinha visto, daquela pedra. A vista já estava vista. Até já. Estamos em Vila Real, que é o quilómetro 64. Temos ali o quilómetro 64 na Câmara Municipal. E é para lá que vamos para colocar o carimbo de Vila Real. Sim, sim, sim. Está em Contraluz. Nós na quarta-feira vamos fazer. Era uma árvore. Mas estamos a chegar à Câmara Municipal. Pronto. Pronto. Já temos o carimbo. Da Câmara Municipal. E ele teve-me a dizer, mais sítios onde tem carimbos diferentes. Temos agora aqui. Temos agora aqui o da Polícia. Vamos ver como é que é o carimbo da Polícia. aqui. Bem visível. Agora vamos à procura de mais. Então. Finalmente. 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 É bom? Já sabem. Quando verem a Vila Real. Como é que chama a casa? Casa Lapão. Casa Lapão. Venham à Casa Lapão. E peçam. Cristas de Alves. Ah, Cristas de Alves. Cristas de Alves. É normal. Eu troco os nomes todos. Ali. Pronto. Conquistado pelas Cristas de Alves. Ah, eu estou toda contentinha. Hum hum. Não mesmo. Só nos davam pastéis de carne, coisas assim. E acho que. vou comer mais um. Experimenta aquele eu. Pergunte ao que é. Bem. Agora vou. Ela que é que vai experimentar isto. Mas eu tenho que perguntar primeiro. Não vai ser salgado. E estas aqui. São Cristas de Pintainho. É? E aqui. São as Cristas de Alves. Eu já conto o resultado. Ai. Estes aqui. Isto. Aqui também tem doce de Alves. Respetável. Oferecem o pito. Aos maridos. Aos garrafos. Aos filhos. Tudo o que seja homens. Posso gravá-lo para mim? Estou conto lá? No dia 13 de dezembro. No dia 13 de dezembro. As senhoras filarrealenses já oferecem este doce. Que é o pito. Aos maridos. Aos filhos. Aos namorados. Que era usado. Antigamente. Como uma demonstração de afeto. Que era retribuído no dia 2 ou 3 de fevereiro. Que é o dia de São Brás. Aqui em Vila Real. Que era retribuído com a gancha. Se a senhora que oferecesse o pito recebesse a gancha. O que é a gancha? É uma bengala. Açúcar em ponto de caramelo. Qual? O formato de bengala. A simbolizar o bastão de São Brás. E se as senhoras que oferecessem o pito recebessem a gancha de volta. Era. Como se planeja. Exatamente. Uma demonstração de afeto igual. Por um toque. Só que também se diz que quem não come o pito de Santa Luzia no dia. Pode comer em qualquer outro dia. Pronto. Já a gancha. Nós só fazemos mesmo no dia. No dia. A gancha é um doce muito frágil. Pois é. Como é açúcar presente. Só se come naquele dia. E não só. Ou vem chegar naquela altura. Também tem um. Dá uma dificuldade enorme. Trabalhar. A gancha. Porque nós temos um balcão enorme na fábrica. Que as meninas deitam o açúcar. Ou seja. Aquele caramelo todo. A escaldar. A frugir. E depois tem que andar a trabalhar de uma maneira. Como se fosse os pesados da régua. Não sei se conhece os pesados da régua. Já ouvi falar. Mas também tem que experimentar. O pesado da régua também é caramelo. É exatamente a mesma coisa. Só que o formato é diferente. Ok. Pronto. Já ficou mais um bocadinho de cultura. Então agora vamos ao pito. Vamos ao pito. Vamos ao pito. Vamos lá comer o pito. Hummm. Boa tarde. Boa tarde. Excelente. Sabe a brincar das coisas destes jogos? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O pito é muito bom. É tão bom. O pito aqui da Riva Real é bom. Isto aqui é muito bom? Isto sim. Uma terra que ainda me importava de viver, tem muitos doces. Olha, em Vila Real, me diz que me ofereceu o pito todos os dias. E eu ofereci até a graça uma vez por ano, bimba, já estava só. Bem, a gente vai comer, vocês não caminham tanto de carro como nós. Desculpa, é que eu estou agora? De carro. De carro. Pai, a gente já volta, depois de comer o pito. Pai, paparapapá, pa... Pai, pá... a a a a a e a Estamos em Santa Marta de Pernaguião, acho que ali é o posto de turismo, fui à Câmara Municipal, pôr aqui um carimbo, agora vamos, já perdi a Ilda, a Ilda está ali parada, eu vou aqui ao posto de turismo, acho que é aqui em frente, ou será algo? Eu não adivino, vou experimentar aqui. Vamos ver se é aqui, o que diz, é Auditório Municipal, vamos ver se aqui tem carimbo. Isto parece os Jogos Sem Fronteiras, mas ele diz que era, a gente chega aqui, vai das escadinhas, olha o escatel, está ali, está ali. Está aqui o posto de loja interativa, entretanto vamos vendo aqui mais coisas. Temos aqui o, não sei o quê, já deve ter sido um cruzão. E temos aqui agora o posto de turismo, melhor depois é mandar a Ilda avançar. Vamos lá, agora aqui à loja oficial, mais um carimbo. Já estamos em piso da régua. E aí, olha, viemos com o sítio? Não, ainda consegue. Queres que ir para? Não, 6 em frente. Seguindo aí? Seguindo. E aí, viemos ao Museu do Douro. Aqui um barco rebelo. E aqui temos o Rio Douro. Portanto, a ver se encontro agora a Ilda. Está ali. Acho que está ali. Porque perdi algum tempo aqui no museu, que foi à terceira tentativa, que eu encontrei o local onde carimbar. Mas isto é giro. Parece os jogos sem fronteiras. Agora, já nem lembro de onde é que vim. Cá, foi por ali. Já é de perdido. Agora, próximo objetivo. Procurar o hotel. Vamos lá. E para o Rio? Sim, o fiz. Comenta até agora. Então, já estamos no hotel. Uau, a diferença deste caminho, para o caminho de Santiago, é que no outro lado são alberdos, aqui são hotéis. Olha, peste de catacúria. Agora vamos para a Ilda, vai dar um mergulho. E pronto. Pronto. Já temos a piscina. Estamos em peso da regra. Bora. A vestir a escadinha, a passear junto ao Douro. Bela vida. É melhor isto ou caminhar? O que é que prefere? Estas duas coisas. Estou agora lá a caminhar. Já estamos deitados. Estou agora a caminhar. Estou agora a caminhar. Bem, finalmente conquistámos o Douro, ao fim de um dia de marcha, não foi marcha. Fui caminhada. Fui caminhada. Foi ao fim de um dia de andar de carro, conquistámos o rio Douro. Porquê que eu estou tão cansada? Deve ser para andar de carro. Cansa-se muito a andar de carro. Hoje passámos por várias localidades que eu nunca tinha ouvido falar, que eu não conhecia. Estávamos à procura de um castelo perdido, que foi difícil de encontrar. Nós encontramos. E para mim foi um dia espetacular. Conheci muita coisa que era completamente desconhecida. E mesmo viajando de carro, e mesmo viajando de carro, conseguimos encontrar locais que nunca tínhamos passado e que não conhecíamos. O pai se acham espetaculares. Foi. Aquela que está aí gravada no vídeo, aquela das vinhas, naquele val enorme. E antes também, aquela zona de floresta. Chefe daquela zona ardida, não é? Sim, a zona ardida já foi bonita aqui há uns meses atrás. Agora já era, não é? Chegámos tarde. Pronto. É o que temos. Termina assim o primeiro dia da nossa rota pela Nacional 2. Estamos em Peso da Régua. Vamos dormir aqui em Peso da Régua. E amanhã, a primeira visita, acho que é a Lamego. Não sei. Uau. Subir 500 e 85. Não. 686 de graus. Não. Eu tive que subir depois de 20 e tal quilómetros a caminhar a andar. Acho que é 20 e tal. Mas espero que isto não esteja a fazer muito vento lentamente. Mas pessoal, continuem a acompanhar. Vão pondo gosto, vão partilhando o vídeo, subscrevam o canal, façam essas coisas todas. Se não isto não cresce, depois eu enxatei-me e o que mais faço vídeo. Vou voltar a fazer fotografias outra vez. Façam isso tudo, se gostarem, claro. Se não gostarem, olha, venham a vocês fazer, porque isto é muito bom. Mas é para quem anda aqui a fazer. E despedimos-nos. Até ao próximo vídeo, que é já amanhã. Até amanhã. É já amanhã, aqui. Para vocês vai ser uns dias depois. E até amanhã e continue a acompanhar-te. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.